Com a renovação do Ford Mustang no final do ano passado e do Chevrolet Camaro no começo deste ano, a novidade mais quente do segmento agora é o Dodge Challenger 2019, que em sua versão topo de linha Hellcat Red Eye ganhou um novo bordão, nasceu o demônio. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Começando pelo design, as principais novidades estão concentradas na parte da frente. São novas as enormes entradas de ar duplas no capô e nos paralamas dianteiros o modelo ganhou alargadores de até 8,9 cm. Nas laterais, as rodas com acabamento em black piano são de 20 polegadas e na traseira o Moscow Car ganhou um novo aerofólio pintado em um tom grafite escuro. Realmente o design é matador. No interior, as mudanças foram mais discretas e se concentram nos novos revestimentos em couro nos bancos e portas, um novo cluster com tela central TFT maior que no modelo anterior e detalhes do acabamento em fibra de carbono. Agora passando para o que mais mudou e também o que mais interessa no Challenger, o Hellcat agora possui duas variantes e trata-se do V8 mais potente em produção. O bloco é um 6.2 litros de 8 cilindros e na variante SRT Hellcat, ele entrega 727 cv e brutos 90,8 kgfm de torque, aliado sempre a uma transmissão automática de 8 velocidades. Agora a versão mais insana, a SRT Hellcat Red Eye, o propulsor entrega insanos 808 cv e brutais 97,7 kgfm de torque e a marca ainda afirma que é o mais potente, rápido e veloz mais que o carro. E disso nós não duvidamos. O 0-0 do Hellcat Red Eye é feito em apenas 3,5 segundos, dá pra acreditar? Só pra animar vocês, o Hellcat Red Eye entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o primeiro carro de produção a levantar as duas rodas dianteiras na largada. Em segurança, o demônio da Dodge vem equipado com freios brembos, controles de tração e estabilidade e 7 airbags. Não é lá dos mais preocupados em segurança ativa, mas... Quem é que quer ser interrompido com um alerta de pontos cegos a bordo de um Hellcat, não é mesmo? Com o preço sugerido nos Estados Unidos de 71.370 dólares para a versão SRT Hellcat Red Eye, Mas com o cara, não é nada barato e até mesmo por lá, será brinquedinho seleto de um público que pode desembolsar essa alta quantia no Red Eye. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo e maravilhoso Dodge Challenger Hellcat Red Eye 2019? Realmente, este demônio conquista qualquer um, não é mesmo? Me conta aí nos comentários a opinião de vocês, dê sua nota para o modelo nos cards e não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí